Olá, sou a doutora Lizeth Kaffer e vou compartilhar uma dica preciosa de saúde com vocês. Você sabe qual é uma das principais causas de insônia noturna? Sim, é o temido ventilador ar-condicionado. O nosso corpo, ele durante a noite, fisiologicamente, tem uma baixa no seu metabolismo basal. Todas as nossas funções entram no modo de funcionamento basal. Nossa frequência cardíaca, a frequência respiratória, nossas funções vitais, elas entram no estado basal para sustentar as nossas funções vitais. E a nossa temperatura tende a cair com a diminuição do movimento. E aí, o nosso corpo requer uma temperatura mínima de 36,5 graus. Se você, ao adormecer, estiver com o seu ar-condicionado ligado, seu ventilador ligado, além da diminuição fisiológica do metabolismo basal, a temperatura ambiente continua diminuindo, derrubando sua temperatura corporal abaixo de 36,5 graus. Aí, a sua hipófise, onde existe o controle do centro térmico, principalmente na glândula pineal, ele vai despertar o seu corpo para que não ocorra hipotermia. Hipotermia é incompatível com a vida. Então, o despertar, principalmente por volta das 3 horas da manhã, está muitas vezes relacionado à hipotermia, utilização de ventilador e ar-condicionado. Qual que é a dica? Coloque no timer. Ligue o seu ventilador, ligue o seu ar-condicionado. Coloque no timer 30 minutos. Vai auxiliar no controle térmico do ambiente que você esteja dormindo, até a sua temperatura basal normalizar e depois você mantém a sua temperatura a 36,5 graus, mantendo o seu sono reparador e todas as funções fisiológicas do seu corpo. Lembrar que durante o período do sono é onde nós fazemos as destoxificações de todos os órgãos do nosso corpo, nutrição, reparação celular, controle hormonal, imunomodulação e onde todo o sangue vai passar pelo nosso sistema da pineal, hipófise, hipotálamo, sistema mesolímpico para detectar todas as nossas necessidades vitamínicas, hormonais, nutricionais para serem suplantadas no dia seguinte. Ou seja, o processo de sono é a reforma da Disney, porque para você possa fazer todo esse remanejamento metabólico do seu corpo, é preciso que as funções vitais de oxigenação, nutrição, destoxificação, alcalinização e homoestase térmica estejam funcionando de maneira otimizada. Ou seja, o sono é o melhor remédio, controle a temperatura do ambiente durante o sono para que você tenha uma otimização metabólica. Mais uma dica de saúde para vocês.